E aí, tudo bem? Nós estamos chegando com o nosso Velocidade Cerebite e no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens que a gente preparou para você. Dá uma olhada na tela? Não! Então, mostrando um pouco mais do Pulse para vocês, do Impetus. Nós estamos aqui no Autódromo Potenza, está rolando uma corrida de moto aqui agora. Está no treino, na verdade. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Música 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 Muito bem, estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Já sei, você quer me seguir nas redes sociais ou seguir o programa. Então está aí, esse apresentador mal que nos fala é a Mauri Gonçalves Band. É a Mauri com Y, Velocidade Sem Limite BH no Facebook, no YouTube, no Instagram. Segue a gente lá, tá bom? Ah, a matéria? Então está bom. Vamos lá, acompanhando mais uma matéria aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Vai! Legal pessoal, está aí então o Pulse Impetus que a gente havia prometido para vocês. O carro, eu falo que o carro quando já vem com essa cor, já vem com uma cara desportiva, né? Olha isso. Roda 17, motor 1.0, turbo, 130 cavalos na sua potência máxima com etanol. Essa frente que parece um carro de corrida, né? Aí as rodas que deram realmente um ar de carro com mais esportividade, no caso do Pulse. Um espaço interno legal. A gente vai mostrar para vocês aqui. Porta-malas. Acho que o porta-malas poderia ser um pouco maior, né? Porta-malas de 370 litros, mas dentro dessa configuração, como é que fala? É o que temos para o momento. Aqui embaixo, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tem um estepe. Vocês estão acompanhando por aqui. Você vai conhecendo aí o Impetus. Traseira bem legal. Aquelas duas saídas ali atrás. Que dá a impressão que é o escape, mas não é. A plaquinha, para colocar um pouquinho de respeito, né? O Impetus com o Turmo 200. Um espaço interno muito legal. Para o tamanho do carro, né pessoal? Você vê que eu tenho 1,83, né? Meu banco está configurado lá, ó. E tem um espaço bom aqui atrás ainda, tá vendo? Isso aqui é legal. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui. Lá de dentro do carro. Tá vendo? Os bancos estão bem para trás. Pode chegar para frente, tranquilo. A tela líquida, assim, proporcionalmente é uma tela de 60 polegadas na sua sala, né? 10,1 de polegada aqui. Algumas coisas ainda em plástico, né? Lá o painel também. Tem jeito, né cara? Não só por tudo, mas principalmente por custo, né? Esse diferencial da pintura, né? Trazendo o teto todo preto, com a barra da coluna em preto, até chegar na altura ali do retrovisor, isso realmente deu um ar diferente no carro, né? Chamou um pouco mais a atenção. Então, você está aí acompanhando o Impetus T200, que é a motorização 1.0 turbo, que agrada legal, né? Já mostrando um pouco mais o carro para você. Para você poder ir conhecendo o carro no detalhe agora. Agora a gente vai dar uma volta no carro. Ou vamos dar uma volta em volta do carro? As lanternas, o carro realmente chama atenção, né? A gente estava dando uma volta com o carro. Por onde a gente passa? Tem gente que para, pede para dar uma olhada e quer conhecer um pouco mais o carro. A gente para, né? Deixa o pessoal conhecer. Alguns eventos que a gente vai com o carro também. As pessoas querem conhecer um pouco mais o carro. E a gente permite isso exatamente para que as pessoas possam conhecer um pouco mais o carro, tá? Vou mostrar a motorização para vocês já, já. Oi, pessoal. Você me conhece. Eu sou Amaury e eu realmente amo carros. Mas... Olá, galera. Vocês me conhecem. Eu sou Amaury. Eu amo carros. Mas eu estou aqui hoje para falar do TFLA Idiomas. Escola onde eu estudo e tenho me ajudado neste modo, né? Neste processo de aprendizagem. Uma amiga me indicou o TFLA. E agora estou aqui para fazer o mesmo. O TFLA tem um método diferenciado focado na comunicação e também na interatividade. Hoje o TFLA conta com 5 unidades. Nos bairros Caixara, Castelo, Jaraguá e Planalto. E no Cabral, lá em Contagem. Se você, algum amigo ou amiga, ou alguém da sua família tem interesse em fazer inglês, com preço muito, mas muito em conta, a escola que eu indico é a TFLA. Envie agora a hashtag Quero Falar Inglês para o WhatsApp 31991072344 e você terá um super desconto. It's Time to Speak Inglês contra o TFLA. É hora de falar inglês. Venha para o TFLA. Bom, pombrei comercial rapidíssimo. Daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais emoções para vocês aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Voltamos já. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e vendas de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempenho de eixos e longarinas. Venda de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despaixamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-6462-5792. Telefone 32-6462-5792. Instagram, Facebook, YouTube, tudo. Velocidade Sem Limite ou Velocidade Sem Limite BH. Segue a gente lá nas redes sociais. Esse apresentador mal aqui vos fala. Você pode me seguir no Instagram. É porque tem coisas que eu mostro lá no Instagram que eu não mostro aqui na televisão. É muito legal. Amaui Gonçalves Band. Me segue lá. Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no Velocidade Sem Limite. Let's go. Agora sim, vamos conferir a motorização. É 1.0, turbo. 130 cavalos a retornal em sua potência máxima. 20,4 kg de torque. Tem uma pegada muito legal. Esse carro, a média de consumo dele em Belo Horizonte foge um pouquinho do que as outras cidades. Bebe um pouco mais. A casa de 11 na cidade. E chega aí na casa dos 14 na estrada. Gente, essas medidas e andando civilizadamente. Porque como é um carro tubo, você vai querer acelerar. Ah, vou desfregar o pé. Claro que vou beber um pouco mais. 100 km por hora, 110 km, velocidade da via. Ali tranquilo. Deixa o carro esticar e ir embora. Não força. Para você ter aí uma economia de combustível. Então, se precisar, o carro realmente é econômico. Se precisar andar um pouco mais, tem potência, né? Porque é um carro que pesa 1.237 kg. E tem 130 cavalos. Então, não tem uma relação com o peso e potência ruim, né? Tá aí. Motorização do Impetus. Pulse. Então, mostrando um pouco mais, né? Do Pulse para vocês, do Impetus. Nós estamos aqui no Autódromo Potenza. Tá rolando uma corrida de moto aqui agora. Tá no treino, na verdade. Daqui a pouco eu vou para ali. Que é o lugar de onde eu narro a corrida. Ao vivasso aí. E aqui está o Super Impetus para você. 370 litros do porta-malas. Olha aí. Olha que show. Teto preto. Aqui você tem, né? Um carro que é turbo, né? Com Impetus. Espaço interno aqui. Também é muito legal. Vamos ver se a gente consegue abrir o porta-malas. Está aberto. Somente uma malinha pequenininha ali, mas cabe muita coisa por aqui. A gente fazendo a viagem com o carro. A gente fazendo a viagem com o carro. E mostrando detalhe para vocês. Olha aí, ó. Ah, esse carro tem um negócio muito legal. Que eu vou mostrar para vocês aqui agora, quer ver? Só que tem que estar mais silêncio aqui, tá? Com o barulho das motos. Deixa eu fechar as portas aqui. Para a gente poder mostrar uma função que tem no controle remoto. É essa aqui, ó. Está vendo aqui? O V2 aqui. Abriu o retrovisor. E já funcionou o carro sozinho. Muito legal essa função, né? Só que no Impetus. Essa versão do Pulse. Desliga. Então, nós viemos trazer o Pulse Impetus. Para desfilar um pouquinho na estrada de terra. Para você aí que tem um sítio, que acha que não pode ir com ele. Ele tem uma altura boa, né? E a gente está exatamente mostrando isso aqui agora. Para vocês aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Comporta bem, né? Só lembrando que ele tem controle de tração, controle de estabilidade. Então, se acontecer de desgarrar um pouquinho na terra. O próprio carro já dá a corrigida para você. O que não quer dizer que você tenha que abusar, né? E a gente está aqui nesse piso de terra. E hoje está bom aqui, que não tem poeira, né? Aí você sai para gravar o carro. Tudo certo na ida. E aí na volta, na estrada de terra, o temporal. Mas nós estamos de Pulse. Aí é tranquilo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensou em comprar um carro? Pensou na MK? Veículos móveis sem novos, nacionais e importados. Compra, venda, troca, consignação. Veículos de qualidade e procedência. Aqui o seu usado é valorizado. Venha nos fazer uma visita. MK, a multimarca de contagem. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Pneus para automóveis, caminhões e máquinas. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, freios, mecânica básica e completa, multimarcas. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito. Venha fazer a sua revisão na Minas Pneus. Minas Pneus, revendedor Bridgestone Firestone. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sermite. Momento tranquilo, favorável. Estou só olhando se a patroa não conseguiu localizá-la. Achei, está lá, preparando. Sua mulher é bacana, né, cara? Prepara aquele salgado, aquela cervejinha gelada. Essa mulher você tem que valorizar ela demais. Está lá na cozinha, né? É, tem que preparar alguma coisa para alguém aí, né? Então, você está aí, despojado, perna para cima do sofá, tranquila. Ela vem trazer aquela cervejinha gelada, aquele salgadinho, né? Bacana demais, né? Não tem alguns que são traídos, né? Vem com o cabo de vassoura, coloca a bolinha de luz na ponta do cabo de vassoura e BAM na sua cabeça. Você vai para o CTI, filho. Você só acorda 15 dias depois, você não sabe onde é que você está mais. Faça as pazes com ela aí. E eu fui a competição, ia ser louco. Estou indo embora, hein? Já fui! Tchau! Com duas propostas de uso. Inclusive, nós temos aqui dois jogos de roda. Um para a pista, que é esse que nós temos agora. E também o original. Um para a pista, que é esse que nós temos agora.